Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma sopa cremosa de abóbora com linguiça. Já estou bem adiantando aqui, o passo a passo. O que eu estou usando aqui? Aqui eu tenho, eu fritei 3 gomos de linguiça, toscana, tirei da pele e fritei. Aí agora eu acrescentei a cebola e o alho e vamos deixar fritar a cebola e o alho junto com essa linguiça, tá? Então para adiantar o vídeo, já fritei a linguiça toscana com 2 colheres de sopa de óleo, tirei a linguiça da pele, piquei e fritei. Agora eu coloquei o alho, meia cebola picada e 3 dentes de alho. E aqui eu tenho, ó, a minha abóbora que já cozinhou, tá? Já está cozida. Eu tenho 1 kg de abóbora e 1 litro de água, que eu vou bater isso aqui no liquidificador, tá? Ó, a cebola e o alho e a linguiça está fritinha, tá vendo? Agora eu vou acrescentar a abóbora que a gente bateu no liquidificador, tá bom? Eu cozinhei a abóbora antes, tá, gente? Cozinhei a abóbora. Veste qual abóbora que você está usando, gente? Pode ser qualquer abóbora madura que vocês tiverem aí, tá? Eu estou usando a abóbora menina, mas pode ser a cabotiã, pode ser aquela abóbora que tem... Vou só passar uma agulha para aproveitar isso aqui, ó. Pode ser a cabotiã, pode ser qualquer abóbora madura que vocês quiserem, tá? Aquela também de... Como é que chama, gente? Ah, é aquela redondinha. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Lembrei, é abóbora moranga. Pode ser a moranga também, ó. Passei uma agulha aqui, ó. Qualquer abóbora moranga, qualquer abóbora que vocês quiserem, tá? Agora, gente, vocês vão colocar sal. Porque eu não coloquei sal, tá? O sal aqui é o sal da linguiça. Eu vou experimentar. Eu vou colocar sal. O sal é a gosto, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Temperinha a gosto. Vou colocar um pouco de chimichurri, tá? E vou colocar o sal. Gente, não coloca muito sal, porque a linguiça já tem sal, tá? Vamos deixar dar uma fervidinha aqui, ó. E vou pegar um outro ingrediente ali, tá? Ó, não coloca muito sal. Eu coloco um pouquinho de sal, porque a linguiça já tem sal, tá? E quando vai fervendo, ela vai soltando sal, tá bom? Vamos acrescentar, gente, uma caixinha de creme de leite, tá? Gente, fica assim uma delícia, uma delícia. Com esse friozinho que tá fazendo, pensa numa delícia. É essa sopa de abóbora cremosa. Gente, olha, fica tudo de bom. Agora vocês deixam ferver por cinco minutinhos no fogo baixo. E tá pronta a nossa sopa de abóbora, tá? Sopa de abóbora, caldo de abóbora, né, gente? Cada um fala aí como queira, tá? Eu falo sopa, então a gente fala caldo de abóbora. Cinco minutinhos e tá pronto. E tá uma delícia. Já deixei cinco minutos. Ó, que delícia, gente. Olha isso, ó. Vou colocar aqui mais pertinho de vocês, pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui. Olha a delícia, gente. Pensa numa delícia. Esse caldo de abóbora, essa sopa de abóbora, né? Olha que delícia, ó. Gente, olha isso. Com esse friozinho que tá fazendo, gente. Essa sopinha de abóbora. Fica assim, ó. A linguiça, tá vendo? Olha que delícia, ó. Então, foi a nossa receita de hoje, gente. Nossa sopa de abóbora cremosa, ó. Ó. Se vocês fizerem e acharem que é muito, vocês podem congelar, tá? Coloca em potinho e congela. Mas aqui em casa vai rapidinho. Não dá pra dois dias, ó. Porque é muito gostoso, gente. Olha que esse friozinho. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Pensa numa delícia. É esse caldo de abóbora. Delicioso. Gente, se você gostou, não se esqueça. Se for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Deixar um comentário se vocês gostam, assim, sopa de abóbora, caldo de abóbora. Tá com esse friozinho. Deixe nos comentários. Quer mais sopinha assim? Deixa que eu faço pra vocês, tá bom? E foi a nossa receita de hoje. Nossa sopa de abóbora cremosa. Deliciosa. Muito obrigado. Obrigado.